Galo, galo O André veio aqui agora há pouco e disse que uma vitória contra o Corinthians pode fazer com que os outros times olhem o Atlético de uma forma. De uma forma diferente no campeonato, quem sabe passa a ter mais respeito. Você compactua aí da mesma opinião? Sem dúvida. Acho que todos os jogos ele tem a sua importância. É claro que esse jogo do Corinthians, pelo que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos, o atual campeão brasileiro, vem agora na semifinal de Libertadores. Então é um adversário a ser batido e a gente vai com muita humildade, com muitos pés no chão, tentar de alguma maneira vencer o jogo. E o mais importante de tudo é somar três pontos aí para ver se a gente consegue continuar nessa sequência boa de bons resultados. Em cima desse detalhe do Corinthians, o Tite tem conseguido manter uma base. O Corinthians não é mexido. Já o Atlético, o nosso coca vem enfrentando problemas, principalmente no setor de meio campo. Não, sem dúvida. Muitos casos de lesão, algumas mexidas. Mas o bom é que, mesmo com a saída de alguns jogadores, a estrutura do time não é mexida. Os jogadores que entram já sabem praticamente o que fazer pelo bom tempo que a gente está jogando junto. Então eu tenho certeza que quem entrar aí vai nos ajudar bastante, porque, sem dúvida, a gente já está com certo entrosamento. Em cima do que você falou, três jogadores ali que fazem uma função parecida com a sua estão no departamento médico. E o Dudu Cearense tem uma característica de jogo um pouco diferente. Você se sente um tanto quanto sobrecarregado ali no meu campo? Não, de maneira alguma. Acho que cada jogador tem a sua função dentro de campo. O Dudu, nesse último jogo, entrou, nos ajudou bastante, correspondeu à altura. E não me sobrecarrega, não. Ao contrário, cada um desempenha a sua função da melhor maneira possível. E isso que tem surtido efeito dentro de campo e a gente tem conseguido os bons resultados. Pierre, você falou há pouco do bom momento que o Corinthians tem vivido nos últimos tempos. É um adversário que assusta? Não, de maneira alguma. É claro que a gente tem o respeito pela grandeza do Corinthians. Assim como a gente respeita também todas as equipes que a gente joga contra. E o Atlético está preparado, porque o Atlético também é grande, tem uma imensa torcida. A torcida vai nos apoiar, vai estar junto conosco. E não tem o que temer, não. É claro que a gente respeita, mas a gente entra em campo no intuito de fazer um bom jogo e conseguir o nosso resultado maior, que é a vitória. Pierre, boa tarde. Até que ponto você vê o jogo de ontem do Corinthians ser favorável para o jogo de domingo contra o Atlético? Não sei se a vitória... É claro que, independente de quem viesse para cá, vai vir com o intuito de fazer um bom jogo. É claro que a gente conhece o Corinthians não da agora, porque é uma equipe que joga há muito tempo junto. E é claro que a gente sabe que vai encontrar uma equipe bastante motivada pela classificação. Mas nós também estamos vivendo um bom momento aqui e a motivação é alta. E pelo fato de jogar em casa, sem dúvida, chega a ser uma obrigação maior nossa de conseguir a vitória. Pierre, a diretoria falava em reforços e, pelo menos nessa semana, dois já chegaram. Então, o Jô e o Jô e o Júnior César. O quanto você acha que o Atlético vai ganhando, quem sabe, um pouco mais de favoritismo, a gente pode colocar assim, para fazer figurar na parte de cima da tabela, com essas contratações em relação ao ano passado, quando brigou para não cair? Na minha opinião, é claro que são jogadores de alto nível que têm chegado no Atlético. Mas eu não sou muito a favor de pegar esse rótulo de favorito, não, porque em muitos casos acaba, de alguma maneira, atrapalhando um pouco. Então, são peças boas que vão chegar, que estão chegando para nos ajudar aí. O grupo vai encorpando ainda mais. Eu prefiro que a gente continue aí, um pouco no anonimato aí, comendo pelas beiradas, para ver se no final lá a gente consegue o nosso objetivo maior, que é de, quem sabe, brigar pelas primeiras colocações. Pierre, contra a ponte no segundo tempo, o Cuca fez aquela mexida colocando o Leonardo Silva, tirando o Dudu, e você se tornou o único volante mesmo do time. Como é que funcionou o seu posicionamento em campo? Como é que foi para você se adaptar ao time com essa formação? Até porque, no segundo tempo, com essa formação, foi que o Atlético jogou bem e conseguiu a vitória. Não, a minha postura não muda muita coisa ali dentro de campo. O Cuca, por característica, ele varia muito de posicionamentos táticos ali. E foi um meio que ele achou, colocou um zagueiro, me colocou ali no meio, colocou praticamente o Richarlison ali me dando suporte. E a equipe encaixou bem no time da ponte, a equipe está de parabéns aí. Crescemos bastante na partida e, consequentemente, saiu o gol. E a gente fica bastante feliz e essa variação de esquema tático tem nos ajudado muito no decorrer das partidas. Pierre, principalmente pelo apoio do torcedor, vai ser ruim de ganhar do Atlético na Independência? Não, sem dúvida. É nossa casa. Não perdemos aqui dentro da nossa casa muito tempo, né? Então, a gente vai fazer de tudo para manter essa escrita. Tenho certeza que o torcedor está motivado, está confiante, assim como nós também estamos. E a expectativa para domingo é de um bom jogo. Tenho certeza que aquela equipe que estiver mais atenta, mais aguerrida dentro de campo, é a equipe que vai sair vencedora. Pierre, tem jogador chegando, jogador saindo do departamento médico. Você se acha um intocável? Não, de maneira alguma. Eu acho que cada dia a gente tem que estar mostrando o nosso valor, né? Futebol é muito dinâmico. Não existe jogador com cadeira cativa. A gente tem sempre que estar mostrando jogo a jogo, no dia a dia, no trabalho. Não me considero um titular absoluto. Eu tenho que estar mostrando no dia a dia. E o grupo do Atlético é um grupo bastante forte, né? Que a disputa é bastante acirrada. E quem cochilar, sem dúvida, vai estar perdendo aí o seu posto. Então, a gente tem que estar mostrando no dia a dia. Pierre, foram mais de quatro temporadas ali defendendo o Palmeiras, que historicamente é o grande rival do Corinthians. Você conhece bem a força desse próximo adversário, não conhece? Não, sem dúvida. Foram quase cinco anos de Palmeiras. Joguei algumas vezes, né? Contra o Corinthians. A gente sabe da força do Corinthians. Equipe qualificada. O atual campeão brasileiro. Está muito bem na Libertadores. Mas a gente sabe também do nosso valor. A gente sabe da nossa capacidade. O Atlético também é um clube grande, de tradição, que jogando na sua casa é bastante forte. Então, a gente vai respeitar bastante a equipe do Corinthians, mas, sem dúvida, tentar impor o nosso ritmo de jogo dentro de casa. Pierre. Desde setembro do ano passado, o Atlético não perde um jogo em casa. Você atribui isso à força do grupo, à força da torcida, ou essa junção torcida e time agora pode tornar o Atlético bem mais forte nesse campeonato brasileiro? Não, acho que é uma série de fatores, né? Essa junção aí de torcida, grupo de jogadores. Isso tem ajudado bastante. A entrega do grupo tem sido grande também. A mentalidade aqui está mudada, sem dúvida, para esse ano. A conquista do Campeonato Mineiro nos deu uma confiança, um ânimo maior. E a gente está querendo fazer, sem dúvida, um excelente Campeonato Mineiro e, quem sabe, marcar o nosso nome aí na história do clube mais uma vez. E, assim, a gente sabe que, para isso, o Atlético tem que ser bastante forte dentro de casa e fazer um campeonato com muita regularidade. Pierre, nesses confrontos com o Corinthians, você ganhou mais ou perdeu mais? Nas minhas contas, bem mais. Porque eu me lembro que, quando eu cheguei em 2007, no Palmeiras, o Palmeiras ficou quase três anos sem perder para o Corinthians. Então, o meu retrospecto com o Corinthians é bem favorável. Mas isso é coisa do passado. Cada jogo é uma história, é um momento totalmente diferente. E a gente vai procurar, sem dúvida, nos empenhar ao máximo aí para tentar sair vencedor. Você disse que não é um jogador... Até esqueci a palavra. Intocável. E que tem... Obrigada, Soninha. E que tem muitos jogadores chegando, etc. Mas, quando um jogador novo chega, como é que isso afeta o grupo? Acho que motiva mais ainda, porque são jogadores que, primeiro, chegam para somar com a equipe. E, segundo, quem está aqui não quer perder a posição, não quer perder seu lugar na equipe. Então, a tendência é que os treinos sejam mais acirrados, a entrega seja maior. Nos jogos, também, a tensão redobra. Porque a gente sabe que futebol é rotatividade. Aquele que estiver rendendo mais é o que, sem dúvida, vai estar em campo jogando.